Tira de cima desse posto e vai precisar da mesa, se não fica mais. Pode iniciar, o áudio está aberto já, eu abri daqui mesmo. Bom dia pessoal, era interessante dizer, tem bastante bom dia, Linus, e de onde vocês são. Então, a maioria me conhece, a Kátia, da Gerência Técnica de Imunização, Elisângela, também da Gerência Técnica de Imunizações. A Jaqueline, da Gerência Técnica das Agudas, e a Vânia, que também está na Gerência Técnica das Agudas, ajudando lá a Jaqueline. Trabalhando lá com a Jaqueline. Bom, não tem nada de novo, a gente já mandou o documento para vocês com relação à campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Mas a gente sabe que sempre surgem as dúvidas, a gente já recebeu, inclusive, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, várias perguntas. Então, na verdade, a gente sentou mesmo para discutir, a ideia é sentar aqui um pouquinho para discutir, para estar comentando um pouco, e para a gente, na verdade, alinhar as respostas, e até porque a gente vai, precisa dar resposta para a população, para a imprensa, para os gestores. Então, de uma forma geral, a gente precisa trabalhar e também, né, a questão de registro, e vai ter vacina, não vai ter vacina, como que a gente vai estar trabalhando os próximos dias aí com essa etapa da campanha, até porque estava previsto uma campanha de multivacinação, onde a gente tinha aí a vacinação seletiva de uma demanda de toda a população infantil e de adolescentes, e essa campanha foi substituída aí por uma campanha unicamente do sarampo para duas faixas etárias diferentes, em datas um pouquinho diferentes. Então, é isso que nós vamos estar discutindo, tá? E aí a gente deixa para fazer, para responder, talvez, no final, em blocos, que eu acho que fica mais fácil, ok? Não está indo? Já começou a dar problema. Meio lento, mas vai. Bom, então, assim, primeiramente, eu acho que a gente já falou, 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 já tem quem se falando aí a questão do sarampo, né, bastante. A Jaqueline já discutiu, já falou, já fez várias webs, já também já aulas presenciais, já fez visitas técnicas, mas eu acho que não dá para se falar de campanha de sarampo sem antes lembrar do que é o sarampo. E esse acho que é um grande problema que a gente está tendo hoje, que as pessoas esqueceram do que é o sarampo, do que foi o sarampo no passado, né? E o que é o sarampo, do que pode ser o sarampo, né? Esse retorno do sarampo, tá? Então, na verdade, é uma doença altamente contagiosa, é uma doença infectocontagiosa, né? E é o paromixovirudei, né? Ela é de transmissão de pessoa a pessoa através de gotículas por aerosóis, né? Na fala, espirro, tosse. Então, ela é altamente contagiosa e esse é o grande problema da doença. Então, por isso, inclusive, há uma solicitação de que o indivíduo tem que ser feito um isolamento social desse indivíduo, assim que você tem uma suspeita de que aquele indivíduo tenha sarampo, ele tem que ser feito um isolamento social daquele indivíduo, ele não pode ficar se passeando, né, pra igreja, pra escola, ou mesmo que seja pros serviços de saúde, de um pra outro serviço de saúde, né? Tem que procurar aí pra um serviço e daquele serviço, se for realmente um caso suspeito, a gente tentar fazer toda a atenção daquele indivíduo naquele serviço, pra que a gente não fique expondo mais pessoas ao contato daquele indivíduo. Período de incubação de 7 a 21 dias após o contato, transfissibilidade da doença de 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento do gizantema, né, os principais sintomas, aqueles que identificam a doença, então o que a gente chama de sintomas prodônicos da doença, é a febre alta, aquela, o sinalzinho de coplique, que é aquela manchinha que parece uma áfita na boca, né, normalmente ela aparece próximo bem, próximo ao molar, ao dentinho molar, né, tosse, coriza, conjuntivite e óbvio, seguido então do gizantema e que normalmente ele tem uma distribuição que começa céfalo caudal, então da cabeça, né, em direção ao corpo, né. E o diagnóstico laboratorial, né, sorologia, IgM, IgG, deve ser coletado entre o primeiro ao trigésimo dia, a partir do início do gizantema. E o isolamento viral, gente, só é feito através da urina e do suave, de naso, oro, faringe, até o sétimo dia, deve ser coletado até o sétimo dia. Então, por isso, dá insistência de que essas coletas devem ser realizadas. Só a sorologia não nos permite, às vezes, identificar a doença corretamente. Pode haver aí, às vezes, uma dificuldade de identificar. Às vezes, a gente tem aí outras doenças e a gente pode aí ter um diagnóstico não bem feito. Então, a gente precisa da urina e suave. E, às vezes, a gente percebe que o indivíduo coleta a sorologia e acaba tendo aí, muitas vezes, dificuldade, porque a criança, principalmente a criança, não conseguiu coletar a urina. O suave do naso, oro, faringe, não é tão simples de coletar, principalmente na criança, por conta do risco da contaminação. Mas é necessário, é essencial para se fazer o isolamento viral. Certo, Jaqueline? E a prevenção de novos casos, ou seja, se eu tenho um caso, um caso suspeito da doença, é necessário se fazer o bloqueio vacinal seletivo dentro de 72 horas. E o isolamento, a gente fala domiciliar, mas é o isolamento desse indivíduo, que é o isolamento social desse indivíduo, a fim de que a gente não tenha outros casos suspeitos. Então, que a gente não transmita essa doença, não cause ali um complicador maior, quer dizer, a gente está tentando evitar o maior número de casos no nosso estado. E esse bloqueio tem que ser realizado em 72 horas. Nossa, mas hoje, por exemplo, sexta-feira, normalmente isso acontece nas sextas-feiras, e de preferência no final da tarde. Aí o cara fala assim, nossa, mas a minha equipe já foi embora. Sinto muito, mas um bloqueio não tem hora nem dia para acontecer. Se você souber, você for da vigilância, se você souber de um caso suspeito no domingo ou no sábado, vai ter que fazer, dentro das próximas 72 horas, de preferência, o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente precisa fazer realmente qual função se tem, que é o bloqueio. Sarampo é uma doença infecciosa aguda, a gente já falou isso, grave, a gente já falou, transmissível, a gente já falou, extremamente contagiosa, a gente já falou. E pode evoluir para casos graves e para óbitos. Então, nós estamos hoje no Brasil, já são cinco óbitos. me ajuda aí já que são uma criança de 4 meses, tem uma de 4, uma de 9, um homem de 43. Um indivíduo de 43, uma senhora e uma criança que foi de ontem, antes de ontem, de dois meses, né? Parece que é de dois meses. Então, nós já estamos com cinco óbitos, anos, tá? Então, assim, ali, isso, em São Paulo, isso, mas essa é a questão. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu sempre que eu falo de sarampo, sempre que eu falei da doença, inclusive quando dava, que a gente sempre deu capacitação para falar da vacina de sarampo e quando dava aula de sarampo, eu sempre falei isso e as pessoas se esquecem disso, as complicações do sarampo. Então, pneumonia é cerca de um caso para 20. Um caso de pneumonia para 20 crianças afetadas. Otite, né, cerca de 1 para 10. Encefalite, 1 para mil. e morte de 1 a 3 para cada mil crianças, tá? Então, isso é o que acontece, tá? Então, a gente, isso a gente está falando aqui sem dizer, sem falar que essas encefalites, né, elas podem ter aí o futuro, Deus pertence. Então, na verdade, a gente não sabe exatamente se essas crianças irão evoluir bem ou elas vão ficar com sequelas, porque essas eram as questões. Então, além dos óbitos, a gente tem a evolução das sequelas. E isso, eles podem acontecer, né, aí também ao longo do tempo. das crianças que têm encefalite, gente, 10% dessas crianças que têm encefalite, ou seja, daquelas crianças ali que evoluem para encefalite, 10% vão a óbito, tá? Então, isso aí é realmente uma coisa que a gente vivenciou lá na década, nas décadas lá de, antes da década de 70, né, e a gente está de novo, né, vendo, tá? Bom, a campanha nacional, por que essa necessidade agora, né, de se fazer a campanha? Bom, essa campanha, então, a primeira coisa que eu quero afirmar aqui, já, essa campanha de 2019, ela será seletiva, então, só serão vacinados aquelas crianças que estão com o calendário incompleto, aqueles indivíduos, que a gente vai ver que não são só as crianças que serão vacinadas, mas, né, lembrando, tá, que nós não somos mais o país livre do sarampo, nós perdemos o certificado, né, de país livre do sarampo, do sarampo, ou seja, o objetivo dessa campanha, para quem não entendeu ainda qual é o objetivo, é interromper a circulação do vírus do sarampo e proteger os grupos que estão sendo mais acometidos, principalmente naqueles locais aonde a doença está acontecendo, tá, os slides demoram um pouquinho para passar, bom, gente, então, a forma vai ser de, a vacinação, desculpa, vai ser de forma seletiva e tem o objetivo de resgatar os não vacinados e completar o esquema de vacinação, bem, e aí a gente tem que pensar aqui um pouquinho antes de falar da campanha, o que que aconteceu? por que que a gente tem queda? Quais são as causas das quedas da vacinação? Primeiro, né, o sucesso das ações de imunização causou a falsa sensação de que não há mais a necessidade de se vacinar, ou seja, o sucesso das ações de imunização fez com que as pessoas deixassem de vacinar, olha que contrassenso, então ao contrário, né, que as pessoas deveriam imaginar assim, bom, a vacina, né, a vacina ela me traz um benefício, então devo continuar vacinando, e na verdade o que que acontece? As pessoas deixam de vacinar, então é o contrassenso, tá? então é o desconhecimento individual sobre a importância e benefício das vacinas, não se vê mais algumas doenças como risco, então se relaxou para isso, não tem mais fólio, não tem mais jufteria, né, não tem mais o sarampo, não tem mais tétano neonatal, então o que que acontece? As pessoas relaxaram, ontem estava conversando com uma amiga que a cunhada diz assim, eu sou contra a vacinação, para que você vacina seus filhos? Mas e qual foi o artigo que ela te justificou ela ser contra a vacina? Né, então essa é a questão, as pessoas são contra sem entender por que são contra, porque alguém disse que são que é contra, porque é leu lá, né, alguém dizer que é contra, então, mas na verdade nem entende por que é contra, porque tem meia dúzia de pessoas que acham que é bonito ser contra, então eles querem ser modernos e são contra, então são as coisas começam por aí, então aí quando a situação acontece, a gente já vivenciou isso em algumas outras situações, como por exemplo da febre amarela, então quando começam a infelizmente morrer pessoas, aí o pessoal começa a se desesperar, então horários de funcionamento da unidade de saúde incompatível com a nova rotina, realidade das famílias brasileiras, né, as pessoas têm realmente uma dificuldade, por incrível que pareça, hoje, nossas oito horas, hoje a gente fazendo oito horas, a gente percebe que a gente tem um pouco mais de dificuldade, então isso realmente às vezes dificulta, porque a pessoa dessa aula de vacina quando dá quatro horas da tarde, ela fecha sua caixinha de isopor, e aí o que que acontece, a mãe quando ela chega correndo, ah, eu já fechei minha caixinha, então eu hoje não tenho mais como vacinar, então ela falou lá no serviço dela que hoje ela tinha que sair mais cedo para levar o filho para vacinar, né, e aí quando ela chega lá já fechou, né, e aí ela acaba atrasando a vacinação, então são coisas que a gente precisa rever, né, precisa rever, tá, e as fake news, né, que aí são circulação, a circulação de notícias falsas que acontecem na internet, no WhatsApp, e que causam dúvida, e o mais interessante que essas fake, às vezes, não são desmentidas, então, na verdade, ela circula de uma forma extremamente potente, com uma competência muito grande, né, e assim, como se realmente, assim, fosse uma verdade muito grande, só que, quando se desmente, ela não tem o mesmo efeito, não tem o mesmo efeito, tá, então, isso vai acontecendo de que as pessoas ficam ainda, quer dizer, aquela mentira, ela não alcança, né, quando se desmente, ela não tem o mesmo alcance do que a mentira, né, então, é um complicador. Aqui, só tem uma linhazinha com alguns fatos bastante importantes, então, aqui, é, êxitos e risco, isso aqui, gente, né, isso que eu acho que fica gravado, depois vocês podem olhar um pouquinho, e, ali, ó, em 1973, né, foi a implantação da vacina contra o sarampo, então, a vacina, ela já tá ali, desde muito tempo, ela foi implantada no primeiro calendário vacinal existente no Brasil, né, se a gente for lá, pegar a história do calendário, que era o calendário que, o programa, quando ele foi efetivo, né, que foi lá, que teve uma portaria, né, que implantou o Programa Nacional de Imunização no país, e aí ele tinha um calendário mínimo de vacinação, e aí, então, tinha lá, e o Nucal, neste calendário, tinha a vacina de sarampo, já a vacina monovolante, então, desde então, existe a vacina, por quê? Porque desde então, se tinha a certeza do comprometimento dessa doença na população infantil, não só infantil, inclusive, de uma população desnutrida, de uma população que tivesse, né, um comprometimento na sua imunidade, tá, então, havia necessidade de se proteger essa população, tá, e hoje, né, a gente sabe aí o risco que nós estamos correndo, então, aqui tem um histórico, né, então, será que a gente, com as fake news, com o descrédito da vacinação, com a nossa questão mesmo de gestão, nós estamos comprometendo esse, o nosso êxito aí, né, vamos olhar isso com um pouco mais, né, de atenção, tá, então, vamos olhar isso com um pouco mais, né, acho que assim, de, assim, voltar o nosso olhar para aquela imunização que fez com que a gente tivesse uma redução do número de casos de muitas doenças. Em 25 anos foram realizadas sete campanhas de vacinação contra o sarampo. Essas campanhas, né, foram aquelas campanhas de segmentos que a gente teve, então, em 92 foi aquela campanha lá, aquela grande campanha, a primeira grande campanha que a gente teve, que foi quando foi decidido o plano de eliminação mesmo do sarampo, né, e aí, então, foi quando a gente teve aquela campanha de vacinação, né, então, de vacinar toda a molecada, então, foi em 92, foi aquela vacinação que a gente teve, então, começou aí, então, a luta contra o plano de eliminação aí do sarampo. Então, entre 92 e 2000, né, foi implantação da vacina de tríplice viral na rotina, porque foi de 92 a 2000, porque foi os estados, não foi tudo de uma vez só, né, então, foi paulatinamente, né, e aí, em 2008, o plano de eliminação da rubéola, né, então, nesse período, nesses últimos anos, de 92 a 2018, aí, foram sete campanhas, inclusive, no ano passado, em 2018, nós tivemos uma campanha de seguimento do sarampo, que foi uma campanha indiscriminada, né, e que a gente não teve lá um êxito em todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, né, então, quer dizer, com o objetivo, inclusive, de manter o certificado, né, nosso, e que não deu muito certo, não. Bem, ali, é só mostrando, né, porque a Organização Mundial da Saúde afirma que os países, ali, do continente europeu e africano, eles registram o maior número de casos de sarampo, isso significa o quê? Que, de qualquer forma, se a gente não mantivesse altas coberturas vacinais, a qualquer momento, nós poderíamos ser novamente, né, ter novamente casos de sarampo, e não precisou nem ser, na verdade, se a gente for lá, buscar a história dos casos da Venezuela, na verdade, a Venezuela foi infectada por um caso que veio da Europa, né, mas com todo o caos existente na Venezuela, demorou-se para perceber esse caso, e esse caso virou vários casos, e acabou entrando, a culpa é da Venezuela que o Brasil está nessa situação? Não, a culpa é nossa, é do Brasil mesmo, por quê? Porque se a gente tivesse altas e homogêneas coberturas vacinais, podia entrar mil venezuelano com sarampo que nós não teríamos problema, por quê? Porque a nossa população estaria protegida, o problema é que nós temos bolsões insuscetíveis, ou seja, nós temos uma população não vacinada, né, então nós temos uma população aí que está suscetível a adoecer, tanto é verdade que estão aí os casos, e isso aconteceu anos anteriores em São Paulo, no Nordeste, e aí, gente, alastrou-se, então isso acontece por quê? Porque nós não fizemos a tarefa de casa adequadamente, ponto, tá? Então, agora a gente tem que fazer o quê? É correr e tentar segurar que a gente não aumente o número de casos, tá? Então, qual é o nosso esquema de rotina? Vamos lembrar, então, todo mundo já sabe, sei que todo mundo sabe, mas é como? Então, primeiro, só lembrando, a Organização Pan-Americana de Saúde recomenda que os países todos das Américas, né, tenham que manter, né, é que a população alvo, né, tenha pelo menos 90% de coberturas vacinais, então, são coberturas altas e homogêneas, o que significa isso? que não adianta eu ter o município X com uma cobertura de 100% e o município Y com uma cobertura de 70%, né, no balancear eu tenho 102%, 100%, mas, na verdade, eu tenho coberturas, né, heterogêneas, então, eu tenho municípios que eu tenho 115% e tenho município com 80%, então, eu tenho bolsões de suscetíveis, tá, então, essa é a grande questão e essa é a outra questão que nós precisamos entender agora para que a gente possa trabalhar na campanha, então, crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade, né, elas devem receber uma dose da vacina triplice viral aos 12 meses e uma dose da tetraviral aos 15 meses, tá, sim, sei, a gente está com problema com a tetraviral, me parece que já deu uma restabelecida, de qualquer forma, se a gente não tem a tetra, a gente vai ter que fazer a triplice mais a varicela, mas o esquema é esse, só lembrar que a gente tem que ter o componente, duas doses do componente sarampo, né, um aos 12 meses e um aos 15 meses, ok, tá, então, repetindo, aos 12 meses, uma dose da vacina triplice viral e aos 15 meses uma dose da tetraviral, seja, né, a tetraviral sozinha ou uma dobradinha de triplice mais, triplice viral mais a vacina varicela, mas enfim, é isso aí. As pessoas de 5 anos de idade até 29 anos de idade tem que ter pelo menos duas doses da vacina triplice viral ou do componente sarampo. Se a gente, por enquanto nós estamos recebendo a vacina triplice viral, se a gente não receber a vacina triplice viral, receber a dupla viral, como vocês viram no manual, que tem a possibilidade de a gente receber dupla viral, né, que é sarampo e rubéola, não tem problema, que a gente tem que ter o componente sarampo, né, são duas doses. Então, se a pessoa tiver lá uma dose de dupla viral e uma triplice viral, ela precisa tomar uma de triplice viral? Não, ela já tem as duas doses do componente sarampo, né, o plano de eliminação é de sarampo e rubéola. Então, ela tendo uma dose de dupla viral, que é sarampo e rubéola, tá ok. Tá ok? Certo, gente? Então, por que a partir de cinco anos? Porque a vacina, a vacina de tetraviral vai até os quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Onde que eu achei isso? Aqui, ó, nesse documento, instrução normativa referente ao calendário nacional de vacinação, tá? Está na página da Secretaria de Vigilância e Saúde 2019, tá? Tá lá, tá escrito lá, tá colocadinho lá, tá? Tá tudo atualizadinho lá, ok? Adulto de trinta a quarenta e nove anos tem que ter uma dose de vacina triplice viral ou dupla viral, certo? Bom, a campanha, enfim, a campanha, ela vai acontecer em dois momentos. Então, no primeiro momento, né, que acontece no período de sete a vinte e cinco de outubro, né, será realizada a vacinação de todas as crianças não vacinadas de seis meses a menores de cinco anos de idade, né? Então, todas as crianças. Então, ali na rotina, eu não falei da dose zero, né? Sim, por quê? Porque na rotina não existe dose zero. A dose zero só está existindo nesse momento pela atual situação do sarampo, mas não é a rotina. a situação, então, a atual situação está requerendo dose zero por conta do número de casos nessa faixa etária, inclusive pelos óbitos acontecidos, né, e porque a gente, pelo jeito, não está tendo IgG das mães que não estão passando para os seus bebezinhos, vírus, né? Então, essa dose zero está acontecendo nesse momento. Então, neste momento agora de campanha, então, no período de 7 a 25 de outubro próximo, né, nós teremos vacinação de todas as crianças de seis meses de idade até quatro anos, onze meses e 29 dias, tá? Nós teremos dia de mobilização nacional, tá? Isso é uma definição nacional, dia 19 de outubro. E aí, nós teremos um outro período de vacinação que será no período de 18 a 30 de novembro, tá? E aí, esse período de vacinação será para a faixa etária de 20 a 29 anos, tá? E o período de mobilização dia 30 de novembro. Ambos os grupos, ambos os grupos serão só indivíduos não vacinados, ou seja, crianças não vacinadas de seis meses a menores de cinco anos de idade. Então, todas as crianças que não receberam uma dose de vacina de tríplice viral, né, ou tetaviral, nesse período de tempo deverá receber. Então, por exemplo, a criança recebeu uma dose de tríplice viral com 12 meses, hoje ela tá com 15 meses, ela vai lá e recebe a de tetraviral no período da campanha normal. Então, ela tá vacinada, então é isso, essa vacinação seletiva. Vamos supor, a criança tá lá com 13 meses, por acaso a mãe esqueceu de levar pra vacinar, ela vacina lá a criancinha e já agenda pra fazer a tetraviral. A criança tá com um ano e seis meses. A mãe esqueceu de vacinar, viajou, foi pra casa da avó e ficou muito tempo, esqueceu da carteirinha, esqueceu que tinha que vacinar. Vacina com a tríplice viral e já agenda pra 30 dias depois já fazer a tetraviral. ou seja, é isso aí que a gente vai fazer, ou seja, a gente vai fazer vacinação seletiva, tá? Nós vamos olhar as carteirinhas da criançada toda e fazer essa busca, fazer essa vacinação, tá? Nesse primeiro momento e depois a dos adultos. Bem, aí a gente dá uma nivela na apresentação. Esse é o cartaz do Ministério, tá? Ele tá disponível também no site, tá? Então, aqui mostra, né, ali tem até o nome da pessoa, né? Não vacinar sua filha marcou a vida de norma para sempre. Ela perdeu a filha porque não vacinou contra o sarampo, tá? Então, aí a vacinação do adulto jovem não vacinado na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, qual a justificativa? Tá? Então, tudo isso, gente, eu fui pegando de algumas perguntas que vocês foram fazendo, óbvio, né, dentro daquele documento que a gente já encaminhou para vocês e inclusive foi um ofício para os senhores secretários e vocês que eu me esqueci de pegar hoje antes de vir para cá, já foi um ofício para os gestores municipais também saindo do gabinete falando da campanha e eu esqueci de pegar o número mas enfim então qual a justificativa porque o ministério definiu essa faixa etária para a gente estar buscando para a gente ir atrás porque o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, né, aí nos meses dos meses de junho, julho e agosto no Brasil ou seja, naqueles estados que estão que está havendo casos, né, que estão acontecendo os casos de sarampo a população de 20 a 29 anos o coeficiente foi de 34,8 para 100 mil habitantes, tá, então, ou seja, 753 casos foram, tá, nessa faixa etária esses dados foram, né, até o dia 28 do 8 de 2019 então essa é a justificativa então por essa razão o ministério adotou essa faixa etária, tá, então, a vacina então de tripse viral, tá, que é sarampo, cachorro, barrobelo, sarampo, vou ficar repetindo aqui, né, enfim, foi introduzido no calendário básico de vacinação da criança em 2004 e a tetraviral em 2013, então essa janela, tá, então, aí existente, então ele, ele, se jovem aí, eles nasceram e pode ser que 75% eles não foram vacinados, de 1990 a 2004 existe aí um grupo de jovens aí, né, de 25% dessa população que não foi vacinada, então eles justificam aí também esse grupo, né, na verdade é uma população de 15, né, de 15 anos acima, até aí os 29, de 15 a 29, mas, como os casos, o maior número de casos é de 20 a 29, por essa razão eles estão começando para esse grupo de 20 a 29, então, nas reuniões que a gente está tendo semanal com o pessoal do Ministério, eles estão dizendo assim, que se houver maior oferta de vacina, eles vão vacinar também 18 e 19 e aí sucessivamente, tá, então, não é que eles não se preocupam com a faixa etária de 15 a 20, é que não há oferta suficiente de vacina para essa demanda, tá, então, mas a gente sabe que essa população, a gente já vem também insistindo na vacinação ao longo dos anos, o Estado de Mato Grosso do Sul, a gente fez a campanha, a gente, quando a gente fez a vacina de tripse viral, a gente teve 95%, mais de 95% de vacinação em praticamente todos os municípios, então, a gente tem um histórico vacinal, então, o problema é que a gente não tem carteirinha e a gente precisa de duas doses nessa faixa etária, né, então, a gente precisa trabalhar legal para ver se a gente tem vacina suficiente para começar a pensar nessa população, certo? Bom, e falando das vacinas, pode ir, é, a vacina vocês, né, já estão recebendo, a gente recebeu os três laboratórios, que a gente recebeu, eu acho que foi, né, da Biomanguinhos, da Fiocruz Biomanguinhos, né, da Serum, que é aquela da Índia, e da Merckxar, né, então, na verdade, são esses três. A Serum, praticamente, a gente já nem tem mais, né, então, a gente, praticamente, tem recebido dessas outras, desses outros dois laboratórios, que acho que tem menos problema, né, com relação a isso, e, que é a de trepsiviral, pode ir, a vacina de dupla viral, né, que vai ser a da Serum, mas a gente ainda não recebeu, tá, que seria para a população adulta, que não há nenhuma contraindicação, tá, bem, o que a gente tem as recomendações, aí são aquelas que já são de conhecimento de vocês, né, que aquelas crianças que são portadoras de alergia à proteína do leite, né, de vaca, não administrar a da Serum, e, e aí, aquelas crianças de nove meses de idade, também, evitar de fazer a vacina também da Serum, né, menores de nove meses também não fazer, mas praticamente a gente também já nem tem mais desse estoque, mas isso também já, como já vinha acontecendo, a gente já fez as devidas orientações. bem, uma questão também a gente já vinha fazendo uma orientação é com relação às crianças de nove meses de idade, diante do cenário epidemiológico do sarampo, a gente está preferindo, então, fazer a vacina de tríplice viral, né, e agendar a de febre amarela impreterivelmente para 30 dias após a vacina de tríplice viral. Por quê? Porque a vacina de febre amarela aí sobra um espaço de tempo muito curto para não haver prejuízo para a cobertura vacinal da vacina de febre amarela, porque ele vai vacinar aos dez meses e ele tem aí para cumprir com sua cobertura vacinal, ele tem, vai ficar aí com dois meses, né, então, ele tem dez e onze meses para fazer aí, então, para que não haja comprometimento na sua cobertura vacinal, então, ele precisa aí correr atrás desta demanda, tá? Bom, e aí as recomendações? As situações de adiamento estão bem claras naquele documento que nós encaminhamos, então, aquelas situações agudas, febris, moderadas e graves, não porque há um contra, uma contraindicação formal, né, mas é mais por conta de que há, pode haver uma associação temporal com a vacina, né, então, se pede esse adiamento mais por conta disso, né, então, por essa razão que a gente sempre solicita quando tem aquelas febres, a criança já apresenta um quadro febril com temperatura bastante elevada, então, a gente já pede para evitar por conta disso, e após o uso de imunoglobulina, sangue, derivado, então, a vacina deve ser adiada por conta da resposta, por 3 a 11 meses, porque aí pode haver interferência da resposta imune, ou seja, esse indivíduo que recebeu, ele pode ter um comprometimento na sua resposta imune, não responder adequadamente a essa vacina, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, bem como aquelas crianças também, ou indivíduos que sofrem, desculpa, que usam drogas imunossupressoras ou biológicas, né, ou corticoides em doses altas, que também são consideradas imunossupressoras, por conta da resposta imunológica, tá, e pacientes que estão em tratamento quimioterápico também devem, né, evitar de tomar nos 3 meses subsequentes, por conta justamente do, também da resposta imune e os transplantados nos próximos 12 a 24 meses, também, porque tudo isso por conta da resposta imune. E aqueles pacientes também que são pacientes, acho que pacientes que são imunocomprometidos, né, sempre procurar, de preferência estar em contato com o médico, porque ele vai ser mais eficaz na indicação da liberação, né, do uso dessa vacina. Gestantes, né, gravidez, há um contra, há uma contraindicação formal, mas também não há necessidade de interrupção da gravidez se houver uma vacinação inadvertida, né, né, então não há necessidade disso, tá, então as contraindicações formais, a história de anaflaxia anterior, tomei a vacina da dose anterior e aí fiquei com pintinha, isso não é uma contraindicação formal, você pode até tomar uma certa precaução, anaflaxia aquele que você tem, né, um edema de glote, né, um moleque que ficou lá, que não conseguia respirar, mas fora isso, né, nada contraindica, e pessoas com imunossupressão congênita ou adquirida, e aí então a gente sempre pede também para ver carga viral desse indivíduo, e crianças menores de seis meses, aí sim há uma contraindicação formal, tá, eventos adversos, a gente sempre coloca, né, os eventos adversos, gente, são aqueles eventos adversos graves, como é o caso, por exemplo, de anaflaxia, por exemplo, né, então deve ser comunicado imediatamente, né, para o nível central, nível, né, local, e aí pode ser comunicado, inclusive, quando é evento adverso grave, 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 através do CES, né, vai comunicar, do CES, não, desculpa, do CIEVS, tá, então o paciente foi internado, ou, Deus que me perdoe, né, foi a óbito, alguma coisa assim, esse é o paciente, um evento adverso grave, então vai comunicar através do CIEVS, tá, porque essa comunicação, esse fluxo é imediato para a gente ter que comunicar para o PNI, fora isso, vai entrar no mesmo fluxo dos eventos adversos pelo CSE e PNI, tá, aí vai ser aquela notificação, aquele monte de folhinha, preencher as folhinhas, se ele apresentar o exantema, e etc, e tal, como tem acontecido, inclusive, vai preencher a ficha de eventos adverso pelo sistema. Pronto? Os registros das doses, né, então essas doses vão ser de seis meses a onze meses e vinte e nove dias, dias, né, vai ser no SIPN Web, estratégia intensificação, tá escrito lá, dose, dose, legal, né, então, é isso aí, município, SI, PNI, desktop, estratégia, intensificação, dose, D, nas faixas etárias de um a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, quando for no SI, PNI, Web e desktop, ou desktop, né, dependendo de qual for o sistema que o município usa, estratégia, rotina, dose, será registrada de acordo com a situação vacinal encontrada, ou seja, se for primeira dose, se for de tripsiviral ou se for de tetraviral. e para as faixas etárias, de vinte a vinte e nove anos, SI, Web ou desktop, rotina, dose de acordo com a situação encontrada. E esse aqui, a gente vai estar mandando para vocês, por quê? Porque a imprensa cobra do senhor secretário do Estado de Saúde, né, e aí, então, foi nos solicitado, a gente vai estar encaminhando para vocês, e aí a gente vai estar, vai ser necessário, então, esse consolidado semanal de doses. Então, assim, quantas carteirinhas de vacina a unidade fez, né, avaliou? Então, foram avaliadas x carteirinhas. foi ali no não realizado vacinação e realizado vacinação. Então, se foi realizado vacinação, é de sete a onze, a gente pode até melhorar isso, aqui a gente fez esse meio correndo, e depois a gente viu que a gente pode inverter por total, a gente vai depois ver como que vai fazer para encaminhar para vocês. Mas ali, de sete a onze é a primeira semana, né, e ali se foi feito a vacina, de sete a onze. Quantas vacinas foram feitas? De um, dois, três, quatro, só total, né, de dose. De doze a dezoito, no dia dezenove, que é o dia D, e de vinte a vinte e cinco, que é a última semana. E por que a carteirinha é realizada? Porque a mãe vai chegar lá. Então, a gente quer saber, assim, se realmente, assim, teve uma demanda para esse período de vacinação, porque, de repente, né, porque, assim, o que que eles querem? A imprensa quer uma meta. Como eu falei, gente, não existe meta porque é uma vacinação seletiva. Então, dada a mídia, dada a questão que está sendo divulgada, então, o que pode acontecer? Da mãe e com a carteirinha lá. aquela criança, até porque, o que que aconteceu? Alguns de vocês já até ligaram e falaram assim, nossa, mas o que que aconteceu? Como vinha vacinando essas crianças de seis meses a onze meses? Nessas duas, três semanas anteriores aí, eu não vou ter vacinado, essa demanda já foi vacinada de seis a onze. ok? Então, o que que a gente vai fazer? Então, nós vamos olhar a carteirinha dessa criança e aí a gente vai dizer, olha, não foi vacinado porque já tinha sido vacinado, mas foi olhado e disse carteirinhas, entendeu? A gente já fez isso em outras vacinações anteriores, entendeu? Pelo menos, assim, olhar carteirinha significa demandas atendidas, entendeu? Foram pessoas atendidas. Então, eu cheguei lá, eu, Kátia, com a minha renta de filho, eu tenho seis filhos, né? Porque um era gêmeos, nessa faixa etária, né? Então, eu olhei carteirinha de todos eles. Um foi vacinado, mas eu atendi seis, entendeu? Eu atendi seis. Então, eu vou pôr um em cada faixa etária e os gêmeos ali, de seis a onze, então, seis a onze foram vacinados, dois e um em cada outra faixa etária daquela. Então, uma, na verdade, então, né? Então, teoricamente foi dois, mas na verdade, eu atendi seis. Então, a gente tem lá, então, o serviço valeu porque a gente teve uma demanda de atendimento, tá? Então, eu acho isso válido. Pode ser assim que alguns pensem que não, mas pelo menos a gente tem um trabalho que vocês vão estar fazendo. Vocês vão, por exemplo, se desgastar num atendimento de área rural, né? Vocês vão se desgastar, então, isso vai ter que acontecer, né? Querendo ou não, querendo a gestão, querendo ou não querendo, vai ter que acontecer. Então, a gente tem, pelo menos, uma forma de registro. Se vocês tiverem alguma sugestão, nós estamos abertos a aceitar as sugestões, isso foi uma ideia que a gente teve, assim, ontem, assim, já cinco e pouco da tarde, né? Mas se vocês tiverem, a gente está aberto às sugestões, não está fechado, até para fechar, para mandar para vocês estarem fazendo. A gente pensou, assim, de estar valorizando o trabalho de quem está lá na ponta, certo? Certo? Bom, e como eu sei que essa pergunta, né, ia surgir, né? Então, eu coloquei. Há impedimento para a população acima de 50 anos tomar vacina? Não há impedimento, tá? O que não há é vacina. Então, quer dizer, o indivíduo pode ir lá na rede privada e tomar vacina contra o sarampo? Pode, tá? O problema é que a gente não está vendo nesse momento, se a gente abrir para um indivíduo, a gente vai ter uma fila, entendeu? Então, nas ações de bloqueio, tanto isso é verdade, que nas ações de bloqueio, tá? Nas ações de bloqueio, essa demanda, tá? a gente vacina independente da faixa etária, bem como os profissionais de saúde. Gente, o profissional de saúde, inclusive, ele tem que ter duas doses de vacina nessa faixa etária, aliás, desculpa, em qualquer faixa etária, ele tem que ter duas doses da vacina. Então, ele tem que ser vacinado, né? com duas doses de vacina independente da faixa etária. Então, não há um impedimento da vacinação. O problema é que a gente não tem vacina suficiente e, teoricamente, pelo histórico da vacinação, esse indivíduo já teve contato com a doença e, em algum momento da vida, ele já tomou uma dose da vacina. Ou seja, ele já teve contato com o vírus e já teve, recebeu uma dose da vacina. lá quando ele era criança, quando era sarampo. E, também, essa população, então, foi lá, a mesma historinha lá, que nos meses, então, de junho, julho e agosto, foi feito, também feito, o coeficiente de incidência dos mesmos estados que estão acontecendo os casos de sarampo. Então, a incidência da doença, tá? o coeficiente de incidência é de 1. Então, segundo os especialistas, né, esse, esse coeficiente, ele é considerado um indicador, é um coeficiente baixo, de baixo impacto, sei lá, se, mais ou menos isso, tá? De baixo impacto neste momento, tá? Então, por isso que a prioridade da vacinação são outros grupos etários, não significa se houver vacina sobrando, não se vacine, não se possa vacinar esta demanda. bom, aqui, só para fazer a gente pensar um pouquinho, tá? Então, isso aqui é uma folha informativa da Organização Pan-Americana de Saúde, e essa é uma atualização de agosto, não saiu a de setembro ainda. Embora ache uma vacina segura e custo-benefício, em 2017, houve 110 mil óbitos, né, por sarampo no mundo, principalmente entre crianças menores de 5 anos de idade. Ainda são muitos casos de óbito, né, gente? São 110 mil. A vacinação com sarampo resultou em uma queda de 80% do número de mortes por sarampo entre 2000 e 2017 no mundo. Em 2017, 85% das crianças no mundo receberam uma dose de vacina contra o sarampo no primeiro ano de vida por meio de serviço de saúde. Em 2000, foi só 72%. Querendo ou não, a gente avançou 13%. De 2000 a 2017, a vacinação contra o sarampo evitou cerca de 21,1 milhões de óbitos, tornando a vacina contra o sarampo um dos melhores investimentos em saúde pública. Então, isso aqui eu trouxe porque são números, são palpáveis, tá? Dá pra gente mostrar isso, saber o quanto nós somos importantes nessa história, nesse caminhar. O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa, causada por um vírus. Antes da introdução da vacina contra o sarampo em 1963 e da vacinação da população em massa a cada dois ou três anos, né, era o registrado importante essa epidemia de sarampo que chegava a causar aproximadamente 2,6 milhões de óbitos por ano. Tá? Eu sempre falava isso nas aulas que eu dava. Tá? Então, é muito, é muito. Se a gente for ver isso, é decimar mais que o estado de Mato Grosso do Sul por ano no mundo. Tá? Então, isso aqui que sirva de reflexão pra gente. Os surtos de sarampo evidenciam as fraquezas dos programas de imunização em todos os níveis de gestão. Tá? Em todos os níveis. Então, como ficam os componentes do programa de vacinação? Tá? E esse aí é o nosso contato. E aí a gente está aberto agora pras perguntas e pras colocações também. Tem alguma coisa ali? pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Estou achando estranho. Não, eu já falei bom dia lá às 8h46. vocês? Será que está alguma coisa errada? Será que eu falei de nada? Pessoal, já terminou? Tem mais alguma pergunta? Não, terminou aqui. Eu só estou achando que ninguém falou nada. Será que estava... tem uma pergunta da equipe na Vila aí, já foi respondida? Se a criança tomou a dose zero antes da campanha, precisa tomar na campanha? Onde que está essa pergunta? Nós não estamos vendo a pergunta. Nós não estamos vendo ela. Abriu o bate-papo. Olha ali, mais mensagens abaixo. Está vendo? Estou tentando levantar o mouse, não? Eu acho que esse... Não, não dá para ver. O mouse. O mouse não vai. Esse mouse aí está ruim. Ih! Maria, mãe de Deus. Então, eu vou ter que rolar lá de cima, então. Tem que ver esse começo. É, Cátia, as perguntas são feitas no final da sua apresentação. Ah, tá. Pode ficar. Se a criança já tiver vacina com uma dose de tétraviral e uma dose de tétraviral e se mantém a necessidade de vacinar na campanha já respondendo. Já respondido. E esse registro será de comparecimento? Isso contará como meta? Sim, já respondemos. Né? Se essa vacinação será seletiva, quantos vamos atingir a meta? Não tem meta, já falando. para registrar o comparecimento dos que compareceram, quantos você precisou vacinar? Isso, já respondeu. Muito bem colocado em relação olhar a carteirinha, pois acho muito válido colocar e registrar com carteirinhas atendidas, pois houve um atendimento independente se houve vacinação ou não, certo? Sim, eu entendi isso, porém, no ofício do informe técnico, falta de... Qual a meta não é de 100%. Não é de 100%. Sim, fala, gente, mas é da rotina, por isso que eu expliquei. Se a criança tomou dose zero antes da campanha, não precisa tomar na campanha? Não. Não, já foi avisado. Só para confirmar, criança de vacina que chega na unidade sem tripsiviral do qualidade de virar, já foi respondido. Se a criança já estiver vacina com uma dose de tripsiviral e uma dose de terras virais, mesmo assim, a necessidade de vacinar na campanha? Não, é seletiva. Já foi falado. Essas perguntas foram de que hora? Foi durante? Sim, foi durante. Mas ela tem umas 10 e 5. Quem já teve sarampo precisa tomar vacina? Precisa. Essa pode responder. Essa responde. Essa é bom responder. Quem já teve sarampo precisa tomar sarampo. O que eu preciso é tomar a vacina. A gente não sabe. Ó. Agora sim. Ele pode... Ele é lerdo. Tati, sobre... Estou perguntando ali. Sobre o registro do SIPNI, recebemos o ofício que em 60 dias teremos que alcançá-lo apenas. No Exus, por favor, esclarece. Estão ouvindo? Não, não. Não. As respostas podem ser via áudio, tá? Gente, com relação... É melhor falar da vacina. Tá difícil aqui de digitar. Tá com problema pra digitar. Então, vamos só fazer um resumo. Quem já tomou a vacina na faixa etária ali de seis meses, né? Acho que a gente já respondeu isso na apresentação, mas de seis meses a onze meses, vinte e nove dias. Não há necessidade de tomar de novo. Com relação àquela questão do comparecimento, a gente está bolando aquilo justamente porque o pessoal, a imprensa, está entendendo que a gente tem que ter uma meta de 95%. Na verdade, naquele ofício, eles colocaram lá 95%, por isso que eu coloquei. É 95% da meta, da meta de rotina. A vacinação é seletiva, ou seja, para os não vacinados ou com calendários incompletos. Quem perdeu carteirinha, quem não tem registro de vacinação é considerado não vacinado, ponto. Agora, quem tem registro de vacinação é, a gente só vai olhar a carteirinha e anotar. Compareceu, pronto. E a gente tem o quê? A gente tem um atendimento, é como se a gente tivesse atendido. Então, a gente vai dizer para a imprensa, olha, esse aqui, eu, inclusive, hoje, já falei isso com a nossa imprensa oficial, disse, olha, a gente não tem uma meta, essa meta de 95% é para a nossa rotina. Como a gente já vem vacinando, então, a gente tem que buscar é alcançar a nossa rotina. Nós estamos no mês, fechando o mês de setembro. Qual é a minha meta em 12 meses? É 120, vamos supor, para ficar fácil a conta. Eu divido 120 por 12, vai dar 10 crianças a mês. Eu vacinei, então, eu tenho que vacinar em sete meses, 70. É óbvio que essa conta não é bem assim, mas vamos supor que seja. Eu vacinei das 70, 60. Então, eu tenho 10 crianças aí sem ser vacinadas. essas crianças que eu tenho atrás agora durante a campanha. Ok? Então, esse registro é uma forma de a gente ter informação para a imprensa. Gente, com relação ao ESUS, eu não vou falar sobre ESUS porque eu não sei o que dizer. Nós recebemos um e-mail do Ministério só mandando para a gente aquela portaria, portaria? É, né? A portaria e dizendo que estão elaborando as próximas orientações. Então, nem nós sabemos como vai funcionar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma e cautela, entendeu? Para agir nesse momento. eu já avisei, eu falei para a Suzy, conversei com a Suzy sobre isso, entendeu? Porque realmente a gente não sabe como vai ser. Então, não adianta dizer, eu não vou dizer porque eu não sei nada. Eles não mandaram nada. Eu, tão quanto vocês, aliás, quem mandou a primeira vez para nós foi a Suzy. Aí, mais tarde, lá pelas 10 da manhã que eu recebi o e-mail com a portaria. quem teve sarampo precisa tomar? Sim, por quê? Primeiro, porque assim, a vacina é de tríplice viral. Então, ela protege também contra a cachumba e a rubeula. Entendeu? Então, de preferência, se você tiver certeza, se você fez IgG, desculpa, fez IgM, fez, desculpa, como que é? Viral lá? Isolamento viral. Então, pelo menos, né, eu acho que aí uns 60 dias depois, porque aí, pelo menos, você já tem, né, uma, a gente já sabe aí, porque até a gente estava discutindo esses dias, até quando aí a gente tem o vírus, o IgM circulante aí, então, de preferência, para que a gente não tenha aí uma diminuição nessa resposta imunológica da vacina, tá? Ó, para quem esteve sob suspeita de sarampo, pode ser vacinado quanto tempo depois? Acho que eu já respondi, né, esse é o mesmo caso, né, porque a gente, se é suspeito e já deu negativo, se já saiu da suspeita, pode fazer logo a seguir, mas aí, se for confirmado, aí é outro caso, né? A campanha não é de multivacinação, mas podemos atualizar as mais vacinas em atraso? É, a campanha não é de multivacinação, porque há, está havendo falta de muitas vacinas, inclusive a DTP, a pentavacina, entendeu? Se você tiver em estoque as demais vacinas e tiver como fazer, principalmente nos locais distantes, não tem problema nenhum, entendeu? Só que a gente não recebeu vacina para atualização de carteira, tá? Então, não posso colaborar com isso. Esse atendimento conta também dos agentes comunitários de saúde? Se verificou o cartão? Não. Não. Só vai contar aquelas pessoas que estiveram na unidade de saúde. Durante a campanha. Durante o período da campanha. A última ali, só vai vacinar crianças, adultos, nessa faixa etária da campanha, caso comparece uma adolescente sem certificação de vacinação, coloca em dia esse cartão com duas doses, ou dupla viral, com intervalo 30 dias entre as doses? É que se deve a gente parecer uma adolescente. Pois é, eu, essa é uma questão que a gente estava discutindo até ontem. É óbvio que a gente não pode negar essa vacinação, até porque está no calendário vacinal, né, a vacinação desse indivíduo. Então, a gente não pode negar. o chamado vai ser para essas duas populações, né? Então, a gente vai, é a mesma coisa, né, de que eu, se chegar a um adulto de 19 anos, né, lá, ele não tem a vacinação, não tem comprovante de vacinação, né, então, ele vai chegar lá e falar, ele está dentro do esperado, né, ele está dentro da clientela, então, ele é a rotina. O chamado é que vão ser para essas duas faixas etárias. Aí, ele só está repetindo, mas caso apareçam indivíduos até 49 anos para atualizar, pode ser feita a atualização, né? Sim. É, eu ia, ao invés de 19, eu ia falar 49, eu acabei falando 19, mas até 49, né, então, não tem nenhuma dose, ele tem, né, porque nós vamos vacinar de 20 a 29, então, o de 30 até 49, que chegou, não tem nenhuma dose de vacinação, né, e queira se vacinar, é rotina, ele vai tomar uma dose. A digitação será no SIPM web, anterior a cada leão. Conta por an, está perguntando, a digitação será no SIPNI web? A princípio, sim, se daqui até lá vier alguma orientação, mudando, dizendo que vai ser no ESUS, aí a gente vai encaminhar para vocês, a princípio, se mantém a digitação no SIPNI, conforme o que o município já utiliza, se for desktop, no desktop, rotina, se for SIPNI web, web, vai depender do que o município utiliza. Ah, outra coisa, esse registro numérico que a gente fez, foi por conta disso também, porque eles vão pedir informação e como vai ser tudo registrado na rotina, a gente também não teria como dizer, quantas doses foram feitas? vocês também não vão saber informar? Então, a gente resolveu fazer isso, não só para a questão do atendimento, mas também por questão de número de doses realizadas, entendeu? Então, porque assim, como ele vai ser só numérico, vocês vão marcando e aí depois somam, por quê? Aí o município condensa e passa para a gente uma vez por semana lá, por quê? É como era feito no passado, né gente? Por quê? Porque a gente, se vocês só forem digitar no sistema depois o número de doses, a gente não vai ter a menor ideia de quantas doses foram realizadas, aí não precisa ser nominal nem nada, ele vai ser só quantas doses foram feitas e baseado na cobertura vacinal, a gente também tem ideia, ah, o município X ele está com 99% de cobertura das crianças de 2015, de 2016, de 2017, ele não vai ter praticamente ninguém para vacinar nessa faixa etária, né? Então, ele vai ter só as crianças deste ano, tá? Então, a gente avalia, vai ter mais ou menos, saber mais ou menos quanto o município vai ter por aí, né? Eles estão perguntando se vai ter vacina suficiente de 30 até 49 anos. 30, 49 anos, a princípio, gente, para fazer campanha, não. Se houver demanda espontânea, por isso que eu estou falando, demanda espontânea, sim, campanha, porque o chamado da mídia vai ser para essas duas faixas etárias. Primeiro, de 7 a 25 de outubro as crianças e depois de 18 a 30 de novembro serão o, é, a faixa etária de 20 a 29 anos. Não tem, é, a gente não tem previsão de recebimento de vacina para chamados para outras populações. Entendeu? Você está perguntando assim, que se for, se chegar no dia da vacinação, da campanha, pessoas, vai ter suficiente, pensando que a prioridade são para essas, para essa faixa etária, se chegar, se vai ter vacina suficiente para incluir esses casos. Eu vou saber como? Eu não tenho como saber, eu não sei qual é essa demanda. Eu não tenho, quem está perguntando? É, vale. É aquela mesma situação que a resposta é a seguinte. Então, mas como que eu vou saber? eu não tenho, como que eu vou saber? Eu não tenho nem previsão dessa demanda. Entendeu? Primeiro. Então, a prioridade é, por exemplo, a gente não tem uma previsão dessa demanda. Então, o que eu tiver de vacina vai ser distribuído, mas eu não tenho. O Ministério mandou vacina para essa demanda, conforme, inclusive, está aqui. O que a gente recebeu de vacina, vocês estão, é de conhecimento, porque está no informe que vocês, inclusive, receberam. A gente vai receber uma fabulha mais que isso. Vamos condensar e passar para vocês por e-mail? Isso. A gente vai mandar, né? A gente vai mandar direitinho as orientações. inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente vai ser muito bem-vindo e a gente ficará muito grato às sugestões daquela, daquele modelinho que a gente fez, se vocês acharem que precisa mais alguma coisa, a gente fez bem correntinho, então, a gente fica bem grato com relação a isso. O anterior é esse. Vai haver algum treinamento que a transição, quanto a transição dos sistemas? Conforme eu disse, gente, não vou discutir a SUS porque a gente não tem nada em mãos. Terá doses para imunizar, considerando que o direito e não podemos negar, população até 49 anos. Gente, é um direito com certeza absoluta, mas o Ministério está tentando adquirir vacina. Era um direito dele também antes de estourar o número de casos de sarampo, entendeu? Então, assim, nesse momento, é uma situação que a gente não tem como afirmar. O que nós temos de vacina, a gente está encaminhando, né? Nós não estamos lá negando vacina para ninguém. o problema é que o Ministério está tentando adquirir vacina para estar encaminhando a todos os estados. Então, inclusive, sugiro a todos que cuidem das suas redes de frio, né? Com essa alteração de temperatura que de noite está frio, de dia está quente, que cuidem muito bem das suas geladeiras, porque nós não temos vacina para repor, tá? Então, a gente não tem, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho como dizer, né? Olha, eu vou ter, é um direito, concordo, como era um direito dele o ano passado, o ano retrasado, há dez anos atrás, era um direito dele também. E era uma obrigação do serviço ter orientado da importância dele ter feito a vacina, há um mês, há dois, há dez anos atrás. Verdade, mas mesmo, deixa tudo para a última hora. Pessoal, vamos encerrar, a gente já está quase uma hora e meia online. Tá ok, obrigada, gente. Qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail para imunização ou pode fazer uma teleconsultoria aqui no Telesaúde. Ok, obrigada. Obrigada a todos, gente. Valeu, tchau, tchau. Bom dia a todos, tá? Obrigada.